Olá, nós vamos conversar com a Perita, a Roberta Alicia, a respeito da dinâmica desse homicídio. O que é que você pode falar, Perita? Nesse local nós não estamos encontrando nenhum estojo, nenhum projeto. É um projeto alojado na vítima, que vai ser retirado na necropso, que vai ajudar aí nas investigações. Mas não foi encontrado nenhum projeto, nenhum estojo. Ao todo, quatro perforações do tórax, uma perforação na nuca e uma no braço.